Olá pessoal, vou mostrar esse gabarito que foi desenvolvido para quem não tem esquadrejadeira, serra circular, assim por diante. De repente você tem um retalho e queira esquadrejar ele, tá? Aí eu utilizo a serra circular portátil e ela tem essa, o gabarito aqui, tem essas duas guias, duas réguas, em que eu passo aqui a serra circular nessa parte e está limitado, vou fazer o corte até essa altura aqui nesse rasgo, para efetuar o corte completo aqui do material de ser cortado, tá? Aí tem aqui, ó, essa régua com essa, esses, eu falo borboleta, tá? Não sei se, até escreva nos comentários como você chama essa peça aqui, tá? Tem essa mola aqui embaixo, certo? Conforme eu aperto, a peça fica presa aqui, ó. Então eu vou mostrar como que eu faço o aperto aqui, ó. Eu aperto essa borboleta e essa daqui. Aí é só fazer o aperto aqui, ó. E efetuar o corte. É, a primeira vez que eu uso esse dispositivo é de um amigo meu. Eu vi aqui, na prática, a necessidade de colocar um outro calço aqui, ó. Para essa régua, a hora que é surpresa, ela não fazer esse movimento. Conforme eu aperto aqui, ó. Senão vai virar uma, como se fosse uma cunha aqui, ó. Então, eu vi a necessidade de apertar dos dois lados, tá? Senão vai desestabilizar e não vai apertar coisa nenhuma aqui. Então agora eu vou efetuar dois cortes, tá? Ó, a peça fica bem presa, certo? Nem se mexe. Eu até vou dar uma dica para o meu amigo que fez essa régua. Aqui o ideal é régua de metal, ó. Podem ver. Ela aperta aqui e aqui fica uma abertura. Mesma coisa desse outro lado, ó. Apertou aqui e aqui abriu. Então, ó, essa régua, ela apertou, ela fez esse movimento, ó. Tá? Então o ideal aqui é de ser de metal. Vou dar essa dica para ele. Então vamos efetuar o corte aí. Olha que interessante. A peça fica esquadrejada. Agora eu vou cortar uma peça mais comprida aqui, tá? Olha que interessante. Então, ó, para quem não tem uma esquadrejadeira, olha que praticidade. É lógico, é uma operação que tem que fazer devagar, tá? Senão acaba se machucando. Agora, eu vou mostrar aqui com mais detalhes, tá? Quem quiser fazer um gabarito desse. É bem simples, tá? Com sobras de materiais. Dois pedaços de perfil de alumínio. E aqui o ideal é fazer uma régua de ferro, tá? Ó, vou mostrar aqui, ó. Desse lado. É bem simples, tá? Então fica a dica aí quem quiser fazer um gabarito desse. Aqui no centro, você se inscreve no canal e nesses dois retângulos, sugestões de vídeos. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.